Imagina que você está no comando de uma bela e magnífica dança, ao som da música, do ritmo, com seu parceiro, a sua parceira, circulando aquele espaço no salão todo, perfeitamente sincronizado. Como é possível ter coordenação e sincronia perfeitos com a parceira, do início ao fim da dança? Comunicar a parceira o próximo movimento, se deslocar no salão, acompanhar as nuances da música, as frases musicais, as paradas, e não agredir outros dançarinos no salão e nem sua própria parceira. Acontece que quem está liderando usa o princípio da sutileza na dança. Graças a outras propriedades da física e a dinâmica dos corpos, a inteligência corporal permite que pequenos e sutis movimentos gerem respostas rápidas e coordenadas entre os dançarinos. Cada movimento da dança é muito sutil em relação a toda a dança. No entanto, é a soma de cada um desses pequenos e sutis movimentos que fazem toda a dança acontecer. Às vezes, pode parecer que fazer mudanças na vida ou no trabalho é como a dança, difícil e complicado. Mas o princípio da sutileza na dança pode ser aplicado em muitas áreas. Muitas vezes, achamos que para fazer uma mudança na vida, precisamos de alguma atitude grande, difícil e heróica. Pierre Doulain foi um professor e dançarino estadunidense, responsável por criar o método Doulain de ensino de dança. Ele é muito conhecido por ter se voluntariado a dar aulas de dança para uma turma de alunos rebeldes e marginalizados em regime de reclusão numa escola pública lá dos Estados Unidos. E após presenciar várias cenas de vandalismo cometidas por esses alunos, ele resolve dar essas aulas para os mais rebeldes e reintegrá-los novamente nas turmas. Acontece que, através de um método inovador, ele não só consegue ensinar a dança a esses alunos, como transmitir toda uma cultura, ensinamentos de vida, mudando nesses alunos a forma de ver o mundo e mostrando o valor das pessoas através do ensino da arte corporal. Pierre transformou a alma desses alunos através da arte da dança. E essa história serviu de inspiração para o filme Take the Lead, de 2006, estrelado por Antônio Bandeiras. Foi o princípio da persistência e da sutileza na dança que permitiu a Pierre modificar totalmente a realidade desses alunos. E eu sou Kenio Nogueira, professor e especialista em danças, e ajudo educadores e profissionais a desenvolverem suas habilidades socioemocionais através de poderosas técnicas de dança. Com essas técnicas, desenvolvemos habilidades de liderança e potencializamos o uso da nossa criatividade na busca e execução de soluções inovadoras para os problemas atuais. Se você quer mudar seus hábitos e construir um novo destino, conheça aqui mais sobre esse método. Em algum lugar dessa página tem um botão para você clicar, fazer a sua inscrição gratuita, que eu vou te apresentar mais sobre esse método e como que você pode se desenvolver através de técnicas de dança. Não é necessário você saber dançar, não é necessário você obrigatoriamente ter um parceiro ou uma parceira. Apenas é necessária a sua vontade. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deve clicar no link que está na descrição do vídeo ou no card que deve estar aparecendo aqui em cima. Em alguns dias nós vamos começar a nossa primeira aula e eu não quero que você perca essa oportunidade única e inovadora que nós estamos oferecendo. Um grande abraço, faça sua inscrição e eu te espero daqui a pouco.